Olá amigos da Cinemark, dia 5 de junho estreia o meu filme A Mulher Invisível com Celton Mello, Vladimir Britia, Maria Manuela e várias participações muito especiais. Um filme com muito humor que conta a história de um homem que se apaixona por uma mulher que só tem um defeito. Ela não existe. E aproveite que o Cinemark tá fazendo uma promoção exclusivíssima pra levar você e um acompanhante pra assistirem a pré-estreia ao meu lado e de todo o elenco. Você não vai perder essa, né? Então é isso. Eu te espero lá e boa sorte. E não vai esquecer, dia 5 de junho no cinema A Mulher Invisível.